Glória a Deus. Vamos ler aqui sobre as bem-aventuranças. Glória a Deus. O sermão do monte, as bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentassem, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados, humilde espírito, porque deles é o reino dos céus. Depois ele fala, Bem-aventurados os que choram, porque são consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão farto. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem. E, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, que é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humilde de espírito. O que é humildade? Humildade, eu entendo como a pessoa, por exemplo. Ele, ainda que tenha riqueza, falando no sentido material, mas ele tem dentro dele que aquilo não vai mudar a mente dele, o coração dele, a vida dele. Ele tem dentro dele que ele é ele apenas pelo ser vivente que Deus concede para ele a vida. Os seres humanos. Nós podemos ter carros, carrões, aviões, mas nós somos seres humanos. É tanta prova que você vê. Pessoas famosas morrem. Tão do mesmo jeito que morrem as pessoas que nem sequer existem para essa mania, esse povo. Porque aquele que não tem fama, que nem nada, não existisse para este mundo. Então, o que acontece? Nessa palavra fala, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Então, o que nós temos que ter dentro de nós? Humildade. Porque o próprio Deus é humilde. Deus sendo dono do ouro e da prata, toda riqueza é de Deus e ele é humilde. Então, nós temos que ter humildade. O que ele fala aqui na mansidur? Os mansos, ele fala os limpos de coração. O que eu posso entender por limpo de coração? Limpo de coração é aquela pessoa, aquele ser vivente, aquele ser humano, que o coração dele não tem mágoa, não tem ódio, não tem raiva. Por mais que nós fazemos algo de errado, alguém nos aborrece, alguém nos persegue, alguém nos calunia, nós podemos nos aborrecer, claro que nós somos seres humanos. Mas aquilo não pode ficar no nosso coração. Nosso coração tem que viver limpo. Porque imagina Jesus voltando agora, Jesus voltando agora, e o coração cheio de mágoa, de ódio e de raiva. Eu vou ficar aqui. Se Jesus vier agora, e eu estiver com o coração limpo, eu estiver humilde de coração, eu estiver com a vida no altar, eu estiver com a minha vida desligada das coisas desse mundo, eu tenho a possibilidade grande de subir com ele. Mas se ele vier, e eu estiver aqui amargurado, cheio de ódio, cheio de mágoa, com o coração sujo, com o coração arrogante, com a arrogância no nosso proceder, nós temos a grande possibilidade de perder a nossa salvação. Então quando ele fala, bem-aventurados, perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha só. Nós podemos ser perseguidos por causa da justiça. Porque às vezes nós estamos vivendo no mundo, é mais fácil fazer as coisas erradas do que fazer as coisas certas. Hoje em dia, quem faz as coisas erradas é louvado. Quem faz as coisas certas é perseguido. Nós temos que ter uma preocupação de fazer aquilo certo. Não importa o que vai agradar, A ou B. Mas nós temos que agradar primeiro o reino de Deus. O que a palavra de Deus fala? Que nós temos que nos preocupar primeiro em agradar quem? A Deus. Às vezes nós agradamos a Deus e não agradamos o mundo. Inclusive eu escutava no passado pastores, líderes falarem. Não, o dia que eu estiver agradando o mundo, está tudo errado. E hoje em dia nós vemos hoje os grandes líderes agradando o mundo. Agradando os governos, agradando a política, agradando isso e aquilo. E a gente vê que a palavra de Deus está saindo fora do contexto que é no passado. Porque a palavra de Deus é muito clara. Deus falou, eu não mudo. Deus é o quê? Imutável. Deus não muda. Se Deus não muda, nós também não podemos mudar. Nós temos que continuar na mesma palavra. Aqui tem outra outra bem-aventurança que fala. Bem-aventurança que fala. Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Porque serão fome. O que é fome e sede de justiça? Fome e sede de justiça eu posso entender. O desejo. Desejo de ver a coisa certa. Desejo de ver a justiça. Desejo de ver as coisas certas. Desejo de ver as pessoas fazerem justiça. Desejo de não ver. Não quer ver ninguém ser injustiçado. Não quer ver nada ser feito errado. Então você tem aquela fome. Aquele desejo. A palavra de Deus é clara. O fato de nós temos que ter fome e sede de justiça. Porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Porque serão chamados filhos pacificadores. Quem é os pacificadores? Aquele que quer paz. Aquele que procura paz. Aquele que não quer ver a contenda. Que não quer ver nada. Não quer ver a guerra. O que nós estamos vivendo nos últimos dias? A guerra. Mas também está escrito na volta de Jesus. Que nós teríamos guerras. Rumores de guerra. Nação contra nação. Reino contra reis. Então nós estamos vendo nos dias de hoje. O que está acontecendo. Sinal que Jesus está próximo. A volta de Jesus está muito próxima. Nós temos que ter a preocupação de agradar a Deus. Que a volta de Jesus está muito próxima. Está cumprindo a cada dia. Nos dias de hoje nós podemos ver. Uma guerra dessa pode transformar na grande tribulação. Por quê? Você imagina esses países se bombardeando em bombas nucleares. Imagina uma bomba nuclear que é capaz de devastar quilômetros e quilômetros. Mas não sobra um ser vivente. Não sobra um ser vivente. Não sobra uma casa. Não sobra um prédio. Não sobra nada. Porque chegou a temperatura de mais de mil graus. O que é isso? Nenhum prédio. Nenhum ferro. Nenhum barro. Nada. Existe uma temperatura altíssima desse tipo. Por isso que a palavra de Deus fala em Apocalipse. Que na volta de Jesus. Novo céu e nova terra. O mar já não existe. Porque se olharmos bem nos dias de hoje. O arsenal nuclear que temos só nos Estados Unidos e na Rússia. Nos Estados Unidos tem 6.800 algivos nucleares. Na Rússia tem 7 mil nucleares. Significa que são quase 14 mil bombas. Isso explodindo, segundo os especialistas. Destruir a terra várias vezes. Então o que acontece? Não vai destruir várias vezes. Porque Deus falou que ela vai ser destruída uma vez só. Como a palavra diz e nós cremos na palavra. Eles não vão fazer nada além daquilo que Deus permitir. Nada mais eles vão fazer do que Deus vai permitir. Se isso acontecer. Uma bomba nuclear nos dias de hoje. Explodir. A retaliação é automática. Claro. Um país quando recebe uma bomba. O país daquele país. Se ele acabou com aquele país. O país vizinho vai bombardear aquele outro país com a outra bomba. Que destruição seria nos dias de hoje. Uma guerra nuclear. É como eles dizem aí. Que o arsenal nuclear que tem no mundo hoje. Destruir a terra várias vezes. Tem alguém que está com a mão lá de cima. Como a palavra de Deus mesmo fala. Todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus. Mas também a palavra de Deus fala assim. Deus amou o mundo de tal maneira. Que Deus seu filho ingênuo. Para todo aquele que nele creram pereça. Mas tenha a vida eterna. Bem-aventurados os misericordiosos. Porque elas alcançarão a misericórdia. O que é misericordioso? A pessoa tem dó. O que é misericórdia? Se tiver alguém sofrendo tem a dor dela. Cuide dela. Se não puder fazer nada. Pelo menos tenha dó. Tem a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração. Eu gosto muito desse saber-aventurança. Porque verão a Deus. Limpo de coração. Ninguém pode ver a Deus com o coração amargurado. Ninguém pode ver a Deus com o coração sujo. Ninguém pode ver a Deus cheio de raiva, de ódio, de mágoa. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e perseguirem, mentindo e disserem todo o mal contra vós. Reguzijai, visultai, porque é grande o galardão. O vosso galardão nos céus.